E aí, meus jovens, meus queridos e queridas da Atualizo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, eu sou o idealizador do canal e hoje eu vim aqui para mais um comparativo. Isso mesmo, gente, olha só. Hoje eu vou te explicar, Nubank vs Inter, qual é o melhor, na minha opinião, na tua opinião, enfim. Vamos aqui pré-definir o que seria bom de um banco e ruim de outro e tentar fazer um comparativo no final desse vídeo. Bom, vamos lá. Vinícius, o que tu acha a respeito desses dois bancos? Se vocês olharem uns vídeos atrás, uns 7, 8 meses atrás, tu iria perceber que eu sou totalmente tendencioso à Nubank. Por quê? Porque a Nubank foi a única que me ofertou crédito, eu sendo negativado. E o Inter nunca tinha me dado nada, só que agora está mudando o Inter. Como assim? O Inter está ofertando crédito para mim, já me ofertou crédito, e eu estava conversando com outra pessoa bem próxima a mim e é negativado também e eu comecei a ficar até abismado, porque a Nubank começou a entregar crédito e essa pessoa nunca tinha Nubank, nunca teve uma conta Nubank. abriu uma conta Nubank já com R$700 de limite de crédito. Sendo que ela tinha um hipercard, que ela utiliza a vida toda esse hipercard, só que o hipercard dela, ela nunca deixou de pagar. Então é aquele sistema que eu sempre falo dos bancos, que os bancos, eles entendem que tu é negativado, mas se tu não deve, eles te deixam com crédito. Dificilmente te aumentam, mas te deixam com crédito. E a Nubank ofertou R$700, abriu a conta e ofertou R$700. E o Banco Inter também. Então eu começo a perceber que está tendo uma tendência dos bancos, principalmente as fintechs, os bancos digitais, a ofertarem crédito para negativados, porque estão vendo essa tendência de mercado, que é os negativados com poder aquisitivo, mas sem oferta de crédito. Então eles estão ofertando crédito. Então nesse vídeo eu vou comparar tanto a Nubank como o Inter em pontos específicos. Primeiro, abertura de conta, os dois são básicos e fáceis, tá? O Nubank abre a conta digital muito fácil, muito rápido, muito efetivo e o Inter também. A demora do cartão é o mesmo prazo para ambos e o desbloqueio também. Oferta de crédito, um ponto muito relevante. A Nubank, ela oferta mais crédito que o Inter, mas o Inter ainda está começando agora a querer entrar nesse mercado de crédito que está ofertando. Eu vou mostrar direto a tela do meu celular e vou começar a me posicionar para vocês poderem entender, tá? Telinha aí. Pessoal, banco Nubank e vou abrir o Inter, tá? Em questão de crédito, a Nubank ainda é melhor que o Inter, mas não quer dizer que o Inter seja dos piores. O que eu te aconselho? Se tu for abrir uma conta na Nubank, abre uma no Inter também. Só que hoje em dia não dá mais para a gente fazer o Open Finance, quando a gente mandava para o Banco Inter. O Inter suspendeu o Open Finance, tanto para fazer para outro banco, como o outro banco ir para o Inter. Não é possível mais. Olha só, em questão do cartão de crédito, hoje eu tenho disponível R$3.100 de limite e o Nubank eu tenho hoje disponível R$3.600. Então parece que o Inter está querendo jogar. Vinícius, o que te fez o Inter sendo negativado de ofertar crédito? Gente, eu já fiz um vídeo aqui explicando como comprovar a renda no Inter e não vai ser esse o fato, tá? Eu não vou ensinar nesse vídeo que eu vou te justificar. Dá uma olhadinha nos vídeos aí que eu tenho certeza que eu vou te ajudar. Mas em relação a isso, Vinícius, questão de empréstimo. Eu não sou muito legal do Inter. Eu acho que o Inter vai melhorar essa parte de empréstimos, porque o Inter só tem essas opções de empréstimo aqui, que é a antecipação de fundo de garantia, o Home Act, que é quando a gente coloca a nossa casa como garantia para receber um empréstimo, consignados, INSS, financiamento imobiliário e financiamento de construção. E eu não acho ainda vantajoso. Em contrapartida, o Nubank, eu mesmo sendo negativado, ele tem a opção de pegar a emprestado e onde ela me mostra que existem vários empréstimos, tá? E eu tenho hoje disponível para receber da Nubank, tá? Um empréstimo de R$10.000 com a taxa de R$6.45, sendo negativado. Então, Nubank, em questão de limite de crédito e Banco Inter para cartão de crédito são iguais. Mas para empréstimo, a Nubank ainda está mais à frente. Outra opção que eu acho que a Nubank ainda está mais à frente que o Banco Inter é a opção do passar tudo no crédito. E ele tem, ó, esse novo sistema passando no crédito. O que acontece? Eu consigo fazer Pix no crédito, pagar boleto no crédito e o Banco Inter ainda não oferta esse tipo de empréstimo. Eu posso pegar o cartão do Inter e ir no RecargaP, PicPay, Mercado Pago, adicionar e parcelar tudo no cartão de crédito. Vai ser até melhor. Mas a praticidade da Nubank ainda é melhor. Questão de pontos, tá? Eu ainda gosto mais do programa de pontos do Inter. Na minha, é o mais vantajoso, que a cada R$10,00 tu ganha um ponto, significa que é 10%. O Nubank ainda não é muito bom, só que o Nubank agora está entrando com aquele negócio do Nucoin, que é muito legal, mas a gente tem que deixar um dinheiro congelado. Eu tenho R$40,00 congelado no Nucoin e ele me possibilita a receber, ó, que dá R$48,00, mais ou menos, R$510,00 Nucoin. Ele me possibilita a estar no nível 3. Então, a cada R$1,00 gasto, eu vou ganhar aqui, R$02,00, que é o cashback que eu tenho hoje. Se fosse o cartão ultravioleta, com certeza era melhor que o Black do Inter. Então, mas no primeiro momento, o Interlop, na minha opinião, ainda é melhor que o da Nubank. Então, dois pontos para a Nubank, um para a Inter. Questão do app, pessoal, eu acho que os dois aplicativos são muito interessantes e muito bons, tá? Visibilidade, eu ainda prefiro do Inter, que me mostra todos os produtos. A Nubank, ela é desse sistema mais fácil, eu estou perto dos botãozinhos e tal. Eu já estou mais acostumado com a Nubank, mas o Inter, se eu fosse leigo, assim, em questão de celular, eu preferia o do Inter. Pessoal, questão aqui no Inter tem Indique e Ganhe, que é um sistema que tu pode fazer uma renda extra para questão de empréstimos, enfim. É um sistema de receber dinheiro, de pôr indicação. São campanhas que dá. Isso aqui a Nubank ainda não tem, questão de Indique e Ganhe. E assim, ó, questão de gift card, seguros, vocês são tudo iguais. E o Inter tem a poupança. No Nubank não tem, se caso tu é mais conservador. Mas o Nubank tu consegue colocar na caixinha, que vai te dar 100% de CDI, um sistema muito fácil de investimento. Tu vai lá, coloca na caixinha teu dinheiro e tu consegue utilizar ele com 100% de CDI e resgatar a qualquer momento, que vai pagar muito mais que a Nubank. A caixinha eu tenho aqui, vai estar me dando 100% de CDI. A qualquer momento já ganhei 2 centavos, questão de 2 dias, paga mais que a Nubank. Então, questão de investimento em outros produtos, eu gosto mais do investimento da carteira investido do Inter. Para mim parece ser mais completa que a Nubank, tem muito mais produtos que o próprio Nubank. O Nubank, quando a gente vai investir, é mais, menos. Deixa eu só colocar a minha identidade aqui, eu já desativei isso aqui, mas mesmo assim continua ativando. O Inter e a Nubank, eu acho que o Nubank ainda é melhor, desculpa, o Inter ainda é melhor na questão da carteira de investimentos. O Inter, o Nubank tem poucos investimentos, eu não gosto muito do layout deles. Do Inter, parece ser mais completo, mais topzinho. Questão de criptomoedas aqui, ele tem a mesma coisa que o Nubank, acho que o Nubank tem até outras criptomoedas mais diferentes que a... A Nubank parece que tem mais altcoins. Tem a Solana, a Aave, Litecoin e o Uniswap. Aqui o Inter tem menos, mas em contrapartida eu ainda prefiro o layout. Então assim, fazendo um comparativo dos dois, qual é o melhor, questão de crédito, tá? Tu quer abrir um banco digital pra crédito, o melhor é a Nubank. Agora tu quer um banco que seja mais, como é que eu vou te dizer, mais digital, um banco mais fácil, um banco mais coisas tecnológicas pra gente utilizar, eu ainda vou pro Inter. Só que a Nubank ela tem mais produtos ofertando de crédito. Então, esse é um ponto importante. Antigamente eu ia dizer que todos os fatores levam pra Nubank. Hoje, eu já dou uma relevada pro Inter, porque o Inter tem mais produtos tecnológicos, questão de investimento. O Inter pra mim é um pouco mais completo que a Nubank ainda. Mas ambos são os dois baita banco. Em questão de crédito pra negativado, hoje eu posso destacar que os dois estão ofertando crédito pra negativado. Eu comprovo isso e já comprovei também com outra pessoa que eu conversei pra falar sobre essa parte de crédito que eu acho muito interessante. E tu, qual é o teu banco? Tu prefere Nubank ou Inter? Me deixa nos comentários aqui, eu quero entender o porquê que tu acha que é um ou outro. Porque isso é muito relevante pra mim poder entender mais o que tu achas. Espero que tu tenha gostado desse vídeo. Deixa teu like, se inscreve no nosso canal, ajuda a atualizar a continuar o seu crescimento. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! E aí Tchau.